Olá, investidores, agricultor financeiro na área. Hoje, pessoal, a gente vai falar de M. Dias Branco, código de negociação em bolsa MDIA3. A ação que hoje é negociada a R$ 32,15, uma leve alta no pregão de hoje, de 0,88. No acumulado dos 12 últimos meses, foi uma das poucas ações que tiveram uma boa rentabilidade. Na verdade, rentabilidade, quem comprou há 12 meses atrás deve estar rindo de uma orelha na outra, que apresentou uma rentabilidade de 53,80%. Uma baita de uma rentabilidade. Pagou um pichulecozinho aqui de 0,20 centavos de ação, de dividendo, e deu aí um DIY de 0,62 da cotação atual. Pessoal, hoje é o vídeo número 181 da série Scaneando Ações da Bolsa, que a gente está aqui analisando uma a uma as mais de 400 ações que tem na B3. Isso aqui é uma análise preliminar. Se a gente gostar dos números da empresa, a gente classifica ela como top. E as ações classificadas como top, a gente vai fazer um estudo aprofundado delas aqui no canal, junto com vocês. Então vamos lá, vamos falar de M Dias Branco. A ação é listada no novo mercado, tem uma liquidez muito boa, 54 milhões de reais de liquidez. Liquidez excelente para um small cap. E quando a gente olha o DIY dela, a gente olha o histórico de DIY, é a empresa que o seu provento máximo que ela pagou de provento foi 5,43 lá em 2022, que foi no ano passado, mas ela tem um longo histórico de pagamento de proventos. Quem está comprando hoje está pagando uma vez e meia o valor patrimonial, que é de R$19,45. A empresa hoje apresenta uma alavancagem baixa em relação ao seu EBITDA, em relação ao seu PL 0,25 do patrimônio a dívida dela representa. Quando a gente dá uma olhada também no ROI da companhia, um ROI de 9%, vamos dar uma olhada no histórico. Na verdade, o ROI da companhia vem se deteriorando com o passar do tempo, mas em média está a 15% de ROI. É uma empresa que tem crescido 8% ao ano, então ponto positivo para a companhia, por ser uma empresa do setor alimentício. Tem uma margem líquida muito interessante de 6,48%. Quem tem ações hoje não compensa colocar para alugar, a taxa de locação é muito baixa, 0,36%. Mas como a gente já tinha falado, é uma empresa aí interessantíssima sobre dividendos, não vai mostrar aqui agora não? Parou de mostrar, não sei porquê, mas é uma empresa aí que tem um longo histórico de pagamento aí de proventos. Quando a gente dá uma olhada no desdobramento que a empresa teve, teve um desdobramento lá em 2017, uma ação para 3. Quando a gente dá uma olhada na dívida bruta da companhia, hoje ela tem uma dívida de R$2,70 milhões, uma disponibilidade de R$439 milhões que nos leva a uma dívida líquida de R$1,631 milhões. O valor de mercado hoje é de R$10 bilhões, meio que pode-se considerar que ela não é um small cap mais, uma empresa aí que já ultrapassou o valor de R$10 bilhões, não é considerada bem uma small cap. Quando a gente dá uma olhada no free float, realmente tem um free float muito pequeno, mas aí tem uma liquidez legal. Então isso aí que é importante. Posição acionária hoje em dia é M. Dias Branco, a gente não tem nenhum fundo muito conhecido aí no mercado, que tem aí controle acionário na companhia. Praticamente esse dibrafundo de investimentos aí tem 63% de participação na companhia. Quando a gente dá uma olhada no DRE da empresa, está lento para caramba, pessoal. Deixa eu dar uma atualizada nisso aqui. Ah, peraí, máximo. Não abre o máximo, não sei porquê. Ah, vamos analisar só os 5 anos mesmo. A gente vê que meio que o lucro está andando de lado durante um bom tempo, a receita também andando de lado, os custos também estão estagnados. Então a gente vê essa deterioração. Deterioração não, né? Praticamente a empresa já é muito grande, não tem para onde mais ela crescer. Então é normal a gente ver esse movimento aí do ROI caindo um pouco, reajustando. Então é uma empresa que não vai apresentar um grande crescimento pelo tamanho da M Dias Branco, mas é uma empresa interessante, tá? É uma empresa legal. Eu não compraria nesses patamares de preço que está hoje, mas é uma empresa aí que, ao meu ver, não fede nem cheira. É uma empresa legal. Vou colocar ela em observação, que ela não merece ser classificada como FUM. É uma empresa que paga dividendos recorrentemente, gera lucro recorrentemente. Então é uma empresa boa, mas com a cotação muito despichada, sendo que a gente tem outras oportunidades hoje na Bolsa de Valores bem mais interessante que M Dias Branco, tá? Pessoal, o vídeo de hoje é só esse. Se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.